Bom dia pessoal, aqui é Ademilson do canal Poison Pro Tio E hoje pessoal, nós estamos com a sua educa brava Com a graça de Deus, porque sem a vontade dele, nós não somos nada E hoje gente, nós vamos estar fazendo a estaquia da nossa amiga acerola gigante É isso mesmo, essa acerola que nós vamos estar fazendo, a cor dela é a cor roxa Com certeza vocês devem conhecer aí, essa acerola gigante, na cor roxa, ela não é vermelha E hoje nós vamos estar fazendo a estaquia aí, todo o passo a passo Não importa que você assista o vídeo até o final, para você não ficar com perguntas e nem dúvidas Compartilha e vem com nós, que hoje o vídeo é bem legal e tenho certeza que vai te ajudar Voltando aqui povo de Deus, como vocês estão vendo gente, hoje o vídeo é sensacional Hoje o vídeo nós vamos fazer a estaquia na água gente, é uma estaquia mais delicada, mas que também dá certo Nós fizemos, temos resultados, temos três vídeos aí e provavelmente nós vamos ter mais futuramente Botei várias estacas nesse mesmo procedimento, tem várias que ainda não estão enraizadas E outras que estão enraizadas sim Poison, esse procedimento como foi que você criou? Eu não criei gente, eu só descobri Eu vou falar de novo, mais outra vez Esse procedimento, vocês sabem, nós fazemos estaquias na areia No algodão, mas nunca nós fizemos na água E por que dessa vez nós fizemos essa estaquia na água gente? Porque gente, nós deixamos em nosso viveiro várias estaquias esquecidas dentro da água E essas estaquias estavam com hormônio do butílico nela, tá entendendo? E sendo que há muitas mudas que nós temos, muitos viveiros E ficou lá e nós não sabemos o que fazer Nessa dia eu fui lá ver aquelas mudas como estavam E tinham várias mudas que estavam enraizadas Muda com um mês a dois meses que estavam ali esquecidas E que deu certo Então é bastante bom a Renan estar lembrando Que é sempre bom a gente esquecer gente Mas sempre a terra está úmida Nunca a terra está seca Como vocês estão vendo nós estamos com aqui Que eu tirei logo cedo da água Para não secar a raiz Para vocês verem melhor E essa muda gente Ela está com aproximadamente Eu acho que dois meses e meio gente É, eu acho que é nessa fachada mesmo Vocês podem ver essas folhas são todas novas dela Quando eu botei eu só tinha deixado duas folhas aqui em cima E como vocês estão vendo está enraizado Essa estaquia foi feita na água Nós estamos aqui com outras está aqui Como vocês podem ver Estão todas enraizadas também É, esse mesmo procedimento E nós estamos com outra muda aqui Já pronta gente Essas duas mudas Já está pronta Aí as duas mudas Eu fiz dois galhos É, o certo mesmo era por sacrificar uma E deixar a outra viver né Mas sendo que eu tive pena Eu deixei as duas E eu vou aprontar as duas Mas pode Está enraizada sim gente Ela está enraizada Porém é poucas raízes ainda Pelo tamanho da sua muda Mas como vocês podem ver Essa daqui já está Já bem legais Ó, as raízes Tá vendo? É, gente Quando você fizer esse procedimento A água vai ficar amarelada Pode criar até lodo É, com o tempo Mas não se aperreia Isso não vai quer dizer Que sua muda vai morrer não Gente Tá entendendo? Ela tem que ficar assim mesmo Tem que criar tipo uma terra Embaixo dessa água Para o galho Saber que tem É, terra E forçar o enraizamento Junto com o hormônio Indobutílico Tá entendendo? Então vamos lá O que é que nós vamos precisar Para nós estar fazendo Esse enraizamento Indobutílico Tudo que você vai precisar Gente É só de Uma vareta Bem simples Como assim Tem que ser herbácea Pode ser lenhosa também Se for lenhosa É melhor ainda Eu acho assim Que quanto mais lenhosa Melhor a estaquia Porém Se for muito lenhosa Também não pode ser muito grande A estaquia Com dois palmos A três palmos Já está bem A sua estaquia Com galho grosso Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tirar todas as folhas Daqui Nesta estaquia E nós vamos deixar Só uma folha Deixei só uma folha Como vocês estão vendo assim Estaquia Nós vamos botar Na água Junto com o hormônio Indobutílico Então como vocês estão vendo Nós estamos com o hormônio aqui Eu vou pegar aqui E vou botar aqui Como você for fazer isso Gente Você não faz isso com a mão não Você pega uma colherzinha Alguma coisa Porque agora eu não estou No momento E você vai deixar aqui Durante Meia hora Você vai deixar aí Depois de meia hora Você vai vir E você vai pegar Um pouco de terra preta Assim E você vai botar Na sua estaca Não precisa ser muito não Só pouco Para forçar Mais o enraizamento E aí Já acabou o procedimento Você vai deixar A sua muda aí Todo o tempo Na parte da sombra Nunca você vai deixar Faltar água Ficar o solo Você vai lá Se sua muda Apodrecer Gente Seu gás Quer dizer que você Utilizou muito Hormônio endobutílico Então Maneira Na hora que você For fazer isso aí E você vai ter uma muda É bem fácil Mas pause Eu não acredito nisso Eu acho que é mentira Se você não acredita Eu não posso fazer nada É problema seu Mas eu sei que tem amigos Aqui que estão Acompanhando a gente Faz tempo Sabe Que nós só trazemos Conteúdo bom E queremos Estar adiantando O seu processo De produção Porque se você For adiantar Um pé de acerola Por semente Quando eu era mais novo Tudo que eu plantava Era criar por semente Eu não conhecia O método de estaquia Nem alporquia Nem encostia Nem nada disso outro Depois que eu aprendi Gente Mas nunca eu largo Esse método Porque é um método Bem mais fácil Primeiro método É bem mais rápido Do que uma semente E você ter sua muda E segundo Se você fizer Esse procedimento Uma frutífera Que já produz Fruto É melhor ainda Que seu galho Vai produzir Assim que Suas mudas Estiver Enraizada Ela pode até Botar a flor Já botou aqui Na água Não essa Botou florzinha Eu digo que vocês Tirem a flor Porque a flor Vai puxar energia E o que sua muda Está precisando É de enraizamento Então ela precisa De força Para ir para o enraizamento E não Para a flor E frutificar Então é isso gente Nós já falamos aqui O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Amanhã nós estaremos Aqui nesse mesmo horário Nesse mesmo programa Sempre com mais uma próxima Notificação Para vocês Fiquem com Deus Gente E tchau 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 Tchau